Gente aí, isso aí vem de criador, entendeu? É todo lagaralizado, não tem problema de vir atrás, vai lá, porque mais não entende, porque tem que dar bom exemplo, aí é o que eu tenho pra dizer a você. Tem que ver que as pessoas reclamam, assim, ah, tá mostrando isso aqui, quer ser mostrando isso pra você? Não, olha. Tá com oito e meia, agora nove e meia, eu perdi meu pai, era só mãe e pai. Tem que ver que você quer ajudar uma pessoa, aí eu vou dar um carro, vou dar uma carro, vou dar isso aqui, eu acho que isso aí é muita coisa, mas não é. Tem que ver que você pode fazer, dizer que eu amo uma pessoa com coisa simples. Tudo que minha mãe gosta, e também ando, pai morreu, que eu podia fazer, que pai não tinha condição de dar, e eu disse, mãe, eu puder ajudar a senhora, eu vou ajudar, tá aí, a mãe queria o sonho de pai, que era coisa simples. Pai morreu com 79, a mãe tem 68, a mãe fez 68 agora. Pai dizia assim, pai ganha só um salário, um salário de um salário mínimo de 1.100, ele diz assim, Noemi, eu vou dar um quilo de castanha, simples demais, eu quero um quilo de castanha hoje aqui no Rio Grande do Sul, 60 reais. Eu, quando eu passo lá, tem que ver que mãe ficou assim, Ah, mãe, pai, já não pôde dar isso aqui, tá aqui, toma castanha. Aí, mãe, sonho, meu sonho é comprar um papagaio, um minho de papagaio, aí vai vir um papagaio que não tá na época, pra dar ela. É um negócio simples, entendeu? Que você pode fazer pra pessoa, quando tá viva, depois que morre, você não pode fazer isso pra ninguém, não. Por quê? A moral da história. Depois que morre na história, não vai dizer que ama, você tem que fazer vivo. Tem que ver que mãe, eu sofri com o pai, ela não perde, eu achei que toma, eu não tô aqui pra se aparecer. Mãe tá pelo uma prova, que é só Deus na vida dela, perdeu o marido dela, tudo esse ano, perdeu o marido dela, e pra completar, mãe, fazia nove anos que tinha curado de um câncer. Agora, no estômago, agora, sabe o que aconteceu? Voltou, não sei, mãe, fez uma porção, que é um cortezinho, pra tirar um módulo, e coisou. Você vê ela assim, contendo, mostra aí, mãe, como tá o cabelo aí de coisa, olha como tá. Foi, foi, fez de um quadrante. Eu tava lá numa empresa, eu não tô aqui pra aparecer, que hoje eu tava lá na baia, na empresa, mas eu fiz o quê? O povo disse que eu não faço nada. Eu não pedi, eu pedi intermissão pra ficar com a senhora. A empresa, eu, ele chama direto outras empresas. Eu pedi, tem que ver o cara vai assim, ele assim, ai, Paulo, você tava botando sua mãe aqui na, é, pra se aparecer? Não, porque muita gente, eles seguram pra assim, vão que ser junto. Mãe, tem que ver que a senhora vê, que eu, tem que ver quando eu tava na empresa, faltava dinheiro pra mim, mãe? Não, não, não. Pra ficar aqui na minha casa. Eu fico na casa, mas mãe, mas diga que o povo aí, que tá no grupo, quando a senhora diz assim, mãe, a maior coisa, o povo aí, tem um povo no grupo, mãe, o pé disse que eu tive, disse que ele ia ajudar demais, pô, e me enrolar com pouco dinheiro. Muito dinheiro. Eu fiquei com dívida, mãe, por causa do povo? Foi. Fiquei com dívida, Paulo ia ser, mas mãe, fechou quanto pra eu ir naquele dia, vai fazer 15 dias, passando, fechou quanto pra eu ir? 200 reais, porque eu não dei dinheiro nem pra comer. Nem pra comer. Só pra vocês verem assim, cadê, ai, Paulo faz isso, arruma isso aqui, eu entendo bem, dinheiro é uma consequência, quando eu trabalhava na empresa, manda eu fazer um bocado de coisa, faltava dinheiro pra mim? Não, faltava não. Teve, mãe, a senhora não, mas se pai, pai não chegou, pai não chegou, pai já tinha aparecido, mas se pai tivesse vivo, pai disse o que, mãe? O que eu faço pro povo? Chamar logo da machaiada, né? Mãe, aqui só tem um, apoio, só tem um de Deus, e depois da minha mãe. Meus irmãos, tem um, o que é o mais velho? Meus irmãos, de que eu tô ficando o que? Tô doido, né mãe? O povo aqui da rua, de que eu tô o que? Doido e assim, não? Tá doido, porque você ajuda o povo, olha gente, eu não tô aqui pra você aparecer. O que eu faço, eu faço de coração, quanto eu puder, tiver com saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, vou ter de novo pra empresa, tô ganhando um menos, eu tenho um cargo bem grande, eu comecei agora, antigamente era gerente, agora hoje eu sou vendedor, porque eu tenho pra dizer assim, mas não era outro tipo de, de empresa que eu trabalhava, porque eu tava com todo tipo de planta de saúde, mas como eu tô dizendo pra você, o bem que você faz, ele volta pra você, o mal que você faz, ele continua com você, o que eu fazer aqui pra minha mãe, e eu faço pra vocês, vamos crescer juntos, eu faço de coração, porque faz pros outros, sem querer nada em troca, olha, tem muita, tudo que eu perdi, eu tô recuperando, mas porque, primeiramente Deus aqui, minha mãe e vocês, que eu faço de coração, eu não tô falando muito no grupo, porque tá corrido, é uma correria muito grande, mãe veio hoje, eu tive que ir hoje pra feira, cheguei na feira, ontem foi o dia, dois dias que ela pra ir trabalhar, que eu voltei de novo, não tô ganhando valor, que eu ganho um valor simples, mas tô ganhando menos, mal disse, mãe, mãe que mãe tá fazendo quimioterapia, quando ela faz essa quimioterapia, terminou, terminou a quatro, não foi? Boa, eu já tenho vinte pra fazer, eu tenho vinte pra fazer, que é a da máquina, a doutora, a doutora, quando eu faço essa, que eu fiz ontem, a terradeira, eu não tenho condição de ficar em pé, nem dois minutos, aí eu deixei ele, pra tomar conta da minha casa, porque eu não tenho condição, de deixar a dança, diga aí, hoje foi que eu melhorei um pouco, mas quando for dia vinte de dezembro, eu vou começar de novo, fazer vinte, vinte, ainda vou ficar tomando comprimento, por cinco anos, e outra, mas diga aí, quando fica, diga aí como fica, não, 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 mãe não emagrece, não, não emagreta, dor de barriga, da febre, da fria, não, o povo diz assim, ai, porque eu estou fazendo esse vídeo, não é pra demenecer ninguém, muita gente, estão me criticando, reclamando comigo, porque hoje foi o dia, que eu não pude falar no grupo, não pude conversar, não pude responder, gente, é muito corrido, tem que ver que a pessoa diz assim, ai, Paulo é metido, ai, Paulo, Paulo quer ser mais que todo mundo, ai, Paulo quer arrebentar, Paulo quer, quer tá rico, rapaz, a lapada que eu peguei, olha aí, só um cara, só um cara, que eu nunca, um cara de Santa Cruz, não foi 7.600, mãe, o mais pouco, 7.600, só um cara, e fora os outros, que começou a chegar agora, usando meu nome do canal, compondo no meu nome, dizendo que ia me mandar, fazendo o pico, cancelava, eu tive que devolver, olha, eu nunca sou de estar falando nada a ninguém, mas olha, eu digo pra essa pessoa que tá andando com enrolagem, usando meu nome, hoje esse dinheiro serve, amanhã vocês vão pagar, porque não queira fazer com os outros, que não queira fazer com ninguém, entendeu, porque ele faz isso, faz aquilo, tem aqui, tem aqui, eu levei um perjuízo, grande, tem ver que eu tô com muito dinheiro, tenho dinheiro na cama, tudo que tá na conta, tá lá, não posso mexer no que tá lá, vou pegar o que eu tinha que pegar, mas isso aqui eu não tô pra se aparecer, querer pedir nada a ninguém, eu faço pra vocês, viaja, tem ver que eu tô, pode tá com 5, 10, 20 mil na hora, e tem ver que eu não tô nem um tostão, porque, tem um horário pra mexer em pizza, alguma coisa, você não pode mexer, mas o que eu tenho pra dizer é você, o que eu puder fazer, e minha mãe sabe aqui, deve de uns 6 anos de idade, 7 anos, tudo na minha vida foi com dificuldade, mãe, pra ter as coisas, pra ter a casinha que ela tem hoje, mãe, tu tem 6 filhos, não é isso? Tenho 6. 6 filhos, quando tu foi comprar essa, escuta que o povo sempre, como tem uns vídeos aqui, tem onde a minha cara, e eu não tô aqui pra expor minha mãe, entendeu? Que mãe gosta, mãe, quando tu foi comprar essa casa, tu tinha 6 filhos, o terreno, o terreno, mas, a, a, não mãe, há 21 anos atrás, quanto foi, quanto foi, quanto foi, quanto foi o terreno? foi 7 mil, 6 mil, 6 mil, eu era o único que toda a vida, fui assim, o cara de, que mãe, a mãe não gostava muito de coisa, que eu ganhava mais pouco, mãe pediu 6 filhos, os 5 filhos, disseram o que a senhora? Não tem, e o que, a mãe também não tinha, meus cunhados não tinham, minha irmã ninguém tinha, eu rodei pra proteína, não conseguia a pessoa que me ajudasse, nem emprestava, e no dia do presente, no dia da mãe, você me deu quase mil reais, mãe, há 20 anos atrás, era dinheiro? era dinheiro demais, dava pra comprar um carro e uma moto? dava, dava pra comprar, e aí o terreno me pediu mil reais de entrada, eu fui, peguei só dei 150 reais, fiz o, porque eu, eu tive que fazer o meu trabalho, e eu trabalhava com o que mãe? eu trabalhava com o que? trabalhava com os caras, eu vendia, vendia negócio de roupa, vendia negócio de... e eu andava, 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 botando água pro povo, vendia um, um jarrinho de negócio, com dificuldade, era o meu sonho, ter o meu carrinho e minha moto, e eu, eu fiz o negócio, olha mãe, um dia de presente, homem, é tanto dinheiro, mas foi o que mãe, com o dinheiro, botou no copeto, foi? era dinheiro ou não era mãe? 20 anos atrás, quase mil reais, fazer um negócio de cem reais pra mim, e outra, fala isso aí, mãe, mãe também comprou, e você comprou, e você comprou muito, ou você comprou muito cal, pra minha casa, hoje eu tenho uma casa grande, você comprou muito cal, comprou muito semente, pra mim, me ajudou, disse, seis filhos que eu tenho, só você que me ajudou, só você me ajudou, o outro não deu nem um armador, pra dizer, pega desgraçado armador pra tu, ninguém não deu, meu marido só fez o favor, de levantar as paredes, porque o pessoal me dera, a casa foi tudo feita de ajuda, ele fez só levantar a casa, mas, mas, pra dizer assim, eu vou forrar, não forrou, botar o piso, ele não botou, fez só levantar as paredes, e pra revocar, eu tive que pagar o pessoal, uma barra. Sabe o que eu tô falando isso? Porque tem muita gente na rua, e fica dizendo, que eu não comentei, que isso aí não, que não é... Ele lutou pra vender, eu não vendia, eu disse que eu não vendia, ele queria que eu vendesse, pra dar cem mil a ele, porque o vizinho, o outro de Lula, botou 200 mil na minha casa, eu disse que eu morri, não vendia, porque eu consegui com suprimento, foi 6 mil reais, eu paguei 5 anos, então eu consegui com suprimento, então como a minha mãe, nunca deixou nada pra mim, nem meu pai correu, e não deixou nada pra mim, eu quero que Deus me leve, eu já fiz 10 cirurgias, e eu quero que quando Deus me levar, eu deixe uma casa, para meus filhos, e minha mãe morrer, vai ser herança pra mim. São 6 filhos, e todos têm a sua parte, e eu não dou fim de vida. Mas como tá aí, eu sou mais nova que eu tenho, eu escuto, eu tenho 42 anos, mas mãe sabe aqui, mãe sabe assim, eu não vou dizer que eu sou, assim, eu não sou aquele frio, muito presente, mãe sabe aqui, o que mãe pede, eu faço raiva um pouco a mãe, mas ele é assim, Paulo, dá pra ficar aqui no meu comercio aqui, mas eu não deixo tudo, pra ficar aqui com a senhora, tudo, tem que ver que assim, mãe teve, oh meu filho, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai pegar um dinheirinho, não mãe, eu prefiro ficar aqui com a senhora aqui, o que eu puder fazer é assim gente, o que eu tô fazendo nesse vídeo, é por isso que eu tô dizendo, o que eu quero desse vídeo aqui, o papo desse vídeo, não vai passar pra você não, o povo pensa que eu tô ganhando muito dinheiro no YouTube, eu só tô com 300, 349 inscritos, as horas, eu já bati as horas, eu só tô pensando em mil inscritos, se eu ganhar os mil inscritos, lá, o que eu tô dizendo a vocês, o que eu ganhar, eu tô dizendo aqui na frente de mãe, mas sabe que eu não, eu não ligo pra negócio de dinheiro, eu vendo, é feliz, com salto, tá bom, o dinheiro, eu tô dizendo aqui na frente dela, eu bater nos mil inscritos, tudo que eu ganhar, mãe, pode ganhar o que for lá do YouTube, porque vai, esse canal, o dinheiro, mas todo o seu, a senhora se lembra, quando eu ia achar sapato, que a senhora via, mãe, eu tinha a ver com isso, quando eu queria fazer surpresa, tudo que eu ganhava, até meus 10, 12 anos, e vendia picolé, eu fazia o que, mãe, com dinheiro, todinho, eu tirava, eu dizia assim, toma, eu fazia o que, mãe, com dinheiro, todo o dinheiro, mãe, que eu trabalhava, toda a vida, eu tive que já ser um filho miserável, já papai, eu era mais, olha, pai morreu com 79 anos, mãe, comecei a dar alguma coisa, não foi esse ano, foi, ele chorou, rapaz, assim, do ano pra cá, que eu dei presente, deu um telefone a ele, deu um relógio a ele, mas não passou, não chegou, não chegou, nem semeu, veio bater as botas, porque ele tava perto de morrer, aí você deu, não, mas não, porque assim, toda a vida, para que eu amava comigo, eu tenho mais afinidade com mãe, sabe assim, não, é porque ele não queria que você bebe, se você bebe, você joga, aí ele tinha raiva, é, porque eu fazia isso, agora eu não sei que eu dou para todos os cachaceiros, olha, todos os cachaceiros, todos os maconheiros, que se, olha, se fumar maconha, vai morrer, se cheirar pó, vai morrer, aqui é assim, olha, se cheirar pó, vai morrer, se fumar maconha, vai morrer, se usar pedra, vai morrer, se olha, o conselho que eu dou, aproveite, porque aqui nesse mundo, meu Deus, a gente não leva nada, tem que aproveitar, tem que botar chifre na mulher, que é isso mãe, só não pode levar chifre, agora botar chifre na mulher, pode botar, porque quem come, não passa, é tuberculoso, olha, mas é assim, meu Deus, o homem tem direito a 24 mulheres, só não tem direito a levar a gaia, e a mulher tem que ter direito a quantos homens? só um, para ser escrava dele, para lavar roupa dele, cozinhar, e não vai fazer tudo, e quem canta de galo, é o homem, não é a mulher, mãe é assim, olha, quem canta de galo, é o homem, mãe não pode dizer isso não, se a mulher tem um, se é para sentar aqui, quando não é para sentar, vai comer lá dentro, vai comer lá dentro, quem canta de galo, dentro de casa, é o homem, o homem deixa a mulher, dentro de casa, dormindo numa boa, se ela se levantar, e fazer o café dele, mas quando ele fechar a porta, ela cai no sofá, ou fica no celular, teco, 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 cadê o comer? ai, faltou o gaia, tem que ser certo, o homem sai de manhãzinha, com a boia fria, aquele que leva a boia fria, aquele que não leva, vai comer lá, vai pagar no final do mês, quando chega, diz a casa, não, você está comendo demais, aqui é dominar, nunca deixe a mulher, pisar, em cima do homem, dominar, nunca deixe, porque quem domina, é canoa, canoa que se domina com o reino, nunca o homem, deixa a mulher, dominar ele, mãe, para finalizar esse vídeo, está um pouco grande, o povo é para se inscrever, não é no canal, pode se inscrever no canal, e dar o like aí, vamos crescer juntos, certo, olha gente, o que vai, esse vídeo aí, que eu estou fazendo, o que vai ganhar, isso que eu estou dizendo, não é tudo para a senhora, tudo que vai gostar, para terminar o tratamento dela, que não é barato, é caro, mãe, mãe, cada exame que a senhora faz, quanto é mãe, cada exame? Eu pago 130, até um pronto, eu vou fazer, 3 exames agora, é 80 cada um, e é tudo aí, esse valor aí, o que eu estou fazendo aí, ela sabe o que eu posso fazer, o que eu posso fazer aí, para ela, eu faço, tem que é assim, tem que o cara faz uma coisa, faz outra, é sério, eu tenho uma bloca aí, aí na minha vida, mas eu posso viajar, tem que ver que o cara, eu vou mexer em uma coisa, depois eu não mexo, eu só peço aí gente, que você se inscreve, vamos dar aquele like aí, para se inscrever, né mãe, para bater os mil inscritos, porque olha, batendo os mil inscritos, vou ser sincero, não vai cair, não vai cair, negócio de 100, a 200, não, vai cair, mais de 5 mil dólares, esses 5 mil dólares, que caem no meu canal, isso é tudo para ela, você soma aí, 5 mil dólares, não é muito dinheiro, mas é 25 mil reais, para ela, 30 mil reais, isso aí eu vou, cai, toda ela, sabe, tudo que eu pôr o meu tamanho, de acordo com a minha condição, eu não compro mãe, tem que ver que mãe, eu estou com dinheiro, aí a mãe diz, Paulo, vai e compra a minha casa, não mãe, toma para o seu comércio, não é assim mãe, então é só aí gente, vamos se inscrever, e o melhor está por vir, tá bom, muita novidade, que Deus te abençoe, Espírito Santo e potência, guarda, te ilumina, Feliz Natal e um próximo ano novo, e dê muita saúde a todo mundo, e dinheiro no bolso, e muita paz, para todos vocês, que seguem meu filho, eu agradeço todo o meu coração, que Deus ilumine vocês, e Deus proteja todos da casa, e outra coisa mãe, sobre o negócio que estava lá, que o bichinho está ilumindo, e sobre se, para finalizar, porque esse vídeo vai dar estouro, mas sobre o papagazinho da senhora, você me deu, é o meu sonho, eu não quero dinheiro, em banco, eu não quero carro, o meu sonho, você me realizou meu filho, que era um dos sonhos, não era mãe, isso aqui, isso aqui, tem 24 anos, 24 anos, 24 anos, que eu tinha vontade, de eu comprar um bichinho desse, para não conseguir, eu ganhei um salário, aí de um salário, eu fico, 200 reais, para tirar um mês todo, 200 reais, está reclamando, não é mãe, está dormindo, mãe, você me deu, você me deu, faz comigo, olha, mãe fia, tudo pelado, mãe fia, mãe fia, mãe, mas escuta aqui mãe, mãe, é sério mesmo, mãe se desaliva, que chegasse aqui, a polícia agora, não, não deseja isso não, eu vou lavar seu papagaio, mãe, faz o que mãe? eu escondia o papagaio, eu ia preso, leve eu, não, e outra que foi, eu vou pegar, só de se gostar muito de mim, se desaliva assim mãe, não é pau, não, não é pau, não, mas mãe escuta, escuta mãe, se dissesse assim, eu vou matar seu filho, e levar seu papagaio, é só dizer o que? mate ele, deixa o papagaio, mas rapaz, você aqui mãe gosta de mim, mas mãe, aí é um presente que, eu acho que, não, mas tem que explicar, não mata nenhum dos dois, eu tenho brincadeira, eu tenho brincadeira, olha o papo do bichinho, é tudo peladinho, mãe me manda demais, papagaio, ou para mimar, papagaio, está dormindo, o bicho é novinho, está dormindo, não é mãe, então é só isso mesmo, tá bom aí, obrigado aí, e aí né mãe, se inscrever no canal, não é mãe, é no canal de Paulo, vamos que se crescer junto, vai crescer todo mundo junto, com a graça de Deus, com o poder de Jesus, porque mãe, você sabe tudo que eu faço, mãe, você sabe que eu já fiz muito custo, foi o meu melhor presente do Natal, viu, que eu recebi, eu agradeço de coração, é melhor que eu desse um apartamento a eu, aí para mim valer tudo, que vale mais que apartamento, vale mais que um carro do ano, porque era meu sonho, e a companhia de mãe, mãe mora sozinha, mora só em Deus, mãe um tempo desse, eu não moro aqui não, está o outro meu irmão aqui comigo, mãe disse assim, vem morar comigo, mãe chamou para morar comigo, mãe, mas eu disse a mãe, mãe o meu colchão, não vai dar porque você é uma paz, eu não moro, eu não moro, eu não moro, eu saio, eu moro com Deus, mas eu me considero uma mulher feliz, porque já operei dez vezes, e estou contando a vitória, estou contando a vitória, eu operei de câncer, no estômago, quando eu comecei um ano, eu operei de um AR, eu operei de vesícula, eu operei de um cisco, eu operei quatro vilidas, três cataracas, e pronto, mas eu estou feliz, agora vi um quadrante no peito, tirei três nodos, vou tomar remédio por cinco anos, comprimido, e eu vou fazer vinte sessões, lá da, da máquina, e eu estou feliz, eu agradeço muito a Deus, pela, pela vitória que Jesus me dá, Deus é poderoso, e o Deus é muito maravilhoso, porque eu conto a vitória, quando você queria viver, ele tem que estar debaixo do chão, e Deus abençoe o meu filho, que ele quer dormir, que está reclamando, que eu estou vivo, graças a Deus, a Deus muito a Jesus, então é aí gente, adiantando aí, feliz Natal, feliz ano novo aí, para vocês aí, né mãe, vamos se inscrever, junto, vamos se inscrever junto, e aí vamos bater, esses mil inscritos aí, para terminar, eu também, tudo aí é para ela, entendeu, o que nós podemos fazer aí, eu faço, sou mais novo aqui, da família aí, então tá bom, valeu, tchau para o povo aí, mãe, fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus ilumine vocês, dê tudo de bom, que Deus abençoe todos vocês,